A mulher de 42 anos que ia buscar os filhos na escola foi socorrida e passa bem. Está consciente, orientada, apresentando um ferimento na face, os cortes aí devido à quebra do vidro. Testemunhas afirmam que a condutora do carro vinha trafegando normalmente pela pista de enrolamento quando de repente invadiu a pista contrária e atingiu a caminhonete. O motorista da caminhonete, que entrega leite, lembra que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. A senhora invadiu a pista e eu fui pegando a minha encostamento, a minha direita, veio colidir comigo aí sem explicação, não sei o que aconteceu com ela. Com o impacto, parte da dianteira da caminhonete ficou destruída, assim como toda a frente do veículo de passeio. No carro, os airbags foram acionados. A pista ficou interditada até a remoção dos veículos.